Rádio Italiana, Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o presidente da Associação Cultural Monfort, o professor Orlando Fedeli. Olá, professor Fedeli, prazer em tê-lo novamente aqui na Rádio Italiana. Bom dia a todos, muito contente de falar na Rádio Italiana com o nosso amigo Boto. Bom, professor Orlando Fedeli, o Papa Bento XVI esteve recentemente em Fátima, em Portugal, e nós gostaríamos que o senhor fizesse uma análise desta viagem do Papa Bento XVI e as questões que envolvem o terceiro segredo de Fátima. O Papa ir a Fátima, de novo, onde ele esteve em 2000 com o Papa João Paulo II, foi uma decisão de extrema importância para esse papado. O Papa estava tomando medidas claras de retorno ao que a igreja sempre foi, dando liberdade à missa, combatendo todas as interpretações ultramodernistas, pós-conciliares, fazendo reparos ao próprio concílio, querendo reformar a missa nova. Por causa disso, ele despertou um modo imenso do clero modernista, que é a grande maioria. Ele tomou uma atitude, então, inteiramente oposta do que havia nos papos conciliares desde 1958, com João XIII, Paulo VI, João Paulo I e mesmo João Paulo II. No final da vida de João Paulo II, o cardeal Rássia tinha que ter obtido uma grande influência sobre ele e levou o João Paulo II a tomar algumas medidas mais sérias. Agora estourou esse problema enorme da pedofilia nuclear. Na Irlanda, há 38 mil casos. A Irlanda é uma ilha. O Brasil é um continente. Eu estou falando de geografia. Mas é natural que nas ilhas, sendo tão pequenas, haja uma população menor. O professor da Irlanda, não sei quanto que é. Mas, certamente, o Brasil é muito mais. Nós temos 200 milhões. Eles podem ser que tenham um número de padres tão grande quanto existe o Brasil. Mas a Irlanda é uma ilha. O Brasil é um continente. E nesse continente, tem acontecido recentemente, apareceram recentemente uns casos de pederastia, de pedofilia, de homossexualismo, como queiram chamar, padres que abusavam de meninos, ou padres que abusavam de seminaristas nos seminários. Primeiro foi um caso escandaloso em Arapiraca. Depois, outro caso escandaloso em Franca. Agora, aconteceu esse caso de um padre da Diocese de São Paulo, que foi preso em Ibiporano, Paraná, nu, tentando aliciar um homossexual para atos de bilinosos. Depois, até a polícia que o deteve. Claro que veio logo a desculpa e a defesa de que ele estava nu, porque ele tinha bebido demais e vomitar sobre a batina. Como se beber demais não fosse também, para um padre, uma vergonha. Mas ele vomitou na batina e não tinha nada sobre a batina. Quer dizer, a história está muito mal contada. Ou está suficientemente contada para compreender o que é. Em toda parte, se procurou acobertar, durante anos, a heresia modernista, a pedofilia. Agora, o Papa decidiu atacar. Ele atacou a heresia modernista e está atacando, especialmente quando ele falou, dia 22 de dezembro, no discurso natal de dia 22 de dezembro, ele fez uma condenação do Espírito do Concílio, uma leitura do Concílio segundo o Espírito do Concílio, que era uma leitura ultramodernista, que é feita pela teologia de libertação no Brasil, pelo semifrei Beto. Por que um semifrei? Pelo Frei Boff, que era um frei inteiro, e que traiu inteiramente, todos os dois. A teologia de libertação totalmente comunista e que domina os seminários brasileiros. Aqui, como lá, como nos Estados Unidos, se acobertou esse crime durante muito tempo. O Papa tem tomado medidas sérias contra isso. E aquilo que todo mundo, mais ou menos, sabia, que havia uma disseminação enorme de homossexualismo e de pedofilia no clero, isso, de repente, veio à baila. Foi publicado. E se iniciou uma campanha enorme, internacional, organizada, orquestrada, dirigida, toda a mídia dizendo o mesmo, a culpa é de Rácia. Quer dizer, ele acabou sendo um símbolo da resistência contra esse vício. Ele, que era o símbolo da resistência, acabou sendo o culpado de toda a cobertura que se deu a isso durante tantos decênios. Daqui a pouco vão dizer, como eu já expliquei outras vezes, que o Papa, Bento XVI, é culpado pelo assassinato de Abel. Está claro? Claro. Se tem um crime, o culpado é o Papa Bento XVI. Abel foi assassinado por culpa do Rácia. Rácia teria cobertado o Caim. Rácia foi culpado do dilúvio. Rácia foi culpado de tudo. Essa campanha virulenta, caluniosa contra o Papa, querendo jogar sobre ele toda a culpa, ele que tinha combatido, é uma coisa que fracassou. Rácia tinha exigido, já no tempo, o cardeal Rácia, já no tempo de João Paulo II, a condenação do padre Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, que eram apelidados Milionários de Cristo. Sabia-se que o fundador era um padre de vida corrupta. O padre Marcial Maciel sabia-se que estava cheio de problemas de homossexualismo. Afinal, foram feitas acusações ao Vaticano, o cardeal Rácia exigia que fosse punido e foi acobertado. O padre Marcial Maciel recebeu elogios de João Paulo II como modelo. Do cardeal Bertone, em livro. Do cardeal Rodé, prefeito da congregação dos religiosos. Elogiando, em 2007, quando já o Papa B. XVI já havia promulhido a condenação do padre Marcial Maciel, o cardeal Rodé o defendeu. Tantos cardeais defendendo isso. Rodé, Bertone, o cardeal Sodano e mesmo João Paulo II. O cardeal Ratzinger havia estimulado o processo. B. XVI não só estimulou o processo, o processo reabrindo, mas condenou. Toda a campanha de problemas de homossexualismo que já começaram no tempo de João Paulo II, pela resistência a que o cardeal Ratzinger o levara, se desenvolveu e apareceu com uma onda enorme, um dilúvio de denúncias. 38 mil casos de pedofilia na Irlanda. Uma coisa espantosa. 38 mil casos numa ilha. Em toda parte, se acusavam os seminários e teve isso aqui. Não. No tempo de João Paulo II, já tinha explodido o caso de Boston, com o cardeal Law, protegendo uma porção de homossexuais e pedófilos. Também tinha acontecido com um arcebispo de Mineápolis, o Eklanda, acho que era isso. Liturgista, promotor da reforma da missa nova, defensor da missa nova, que foi à televisão condenando a pedofilia e o homossexualismo do clero. E na semana seguinte, o amante dele, um seminarista, foi à televisão, disse, ele foi meu amante. O brigão dele se retirar imediatamente. Agora, esse ex-arcebispo, monge benedino, ataca violentamente o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, antes da eleição, fez um discurso atacando a esporquitia, que estava fazendo a barca de Pedro quase afundar e que ele queria limpar essa esporquitia. Foi eleito. Ele foi, portanto, contra o acobartamento da esporquitia. Agora, jornalistas italianos, vaticanistas, com a índia do Papa, Fátima, levantaram esse problema da esporquitia. Porque o Papa, indo para Fátima, ele já falou coisas importantes. Eu esperava que ele revelasse, afinal, o terceiro segredo, o grande completo. Ele não fez. Ele só deu a entender o que está escondido no segredo e qual é a razão porque durante todos esses anos, desde 1929, os Papas recusaram, revelaram o que Nossa Senhora mandou publicar no segredo. O Papa disse que o segredo de Fátima tem relação com os fatos atuais da Igreja, isto é, com a pedofilia e os ataques contra o Papa. E disse o Papa que os maiores ataques contra a Igreja não vêm de fora, vêm de dentro, de dentro, de uma seita, ele não disse isso, eu te digo, uma seita pedofílica e homossexual de padres e satanista dentro da Igreja. Isto é bem interessante. O Papa já disse que as aparições de 1830, Santa Catarina de Laburé, de Nossa Senhora Santa Catarina de Laburé, a de Salete, a de Lourdes e a de Fátima, são quatro aparições concatenadas. Ora, em Salete, Nossa Senhora tinha dito que, isso em 1840 e pouco, que o clero tinha se transformado numa cloaca, trazendo uma palavra mais inteligível hoje, niscoto, e quase não havia mãos puras para oferecer o santo sacrifício. Isso não sei o que disse. É Nossa Senhora de Salete. O clero tinha se transformado no século XIX numa cloaca. Ora, o Papa em XVI diz que Fátima teve relação com Salete e Lourdes, onde se exige o penitência e a oração de todos, mas especialmente do clero. É o que disse o Papa agora em Fátima. O Papa, na viagem, no avião, evidentemente, ele levou jornalistas que ele escolheu e foram feitas perguntas para os jornalistas. Ora, basta ter um pouco de trato com a imprensa, se sabe que muitas entrevistas, principalmente com pessoas importantes, não comigo, porque comigo as perguntas são feitas diretamente, mas com pessoas importantes, presidentes, etc., as perguntas são triadas, são feitas uma triagem, quando não são sugeridas pelo presidente da república, pelos ministros, por um cardeal, ou mesmo pelo Papa. Então, a pergunta que o Papa escolheu foi sobre a pedofilia e o segredo de Fátima. E o Papa diz que se enganam aqueles que pensam que o segredo de Fátima tem relação com o passado, mas tem relação com os casos atuais. Ora, os cardeais Sodano, secretário de Estado de João Paulo II, o cardeal Bertone, secretário de Estado de B16, disseram e reafirmaram que o segredo de Fátima não tinha nada a ver com o futuro e que já tinha se realizado com o atentado a João Paulo II em 1981, o que era uma mentira enorme, porque na visão de Fátima um Papa é morto com uma porção de cardeais, bispos e padres. E no atentado de João Paulo II ninguém morreu, ninguém, ninguém teve nada. O Papa só sofreu um atentado grave, foi para o hospital, sarou, não morreu, ficou vivo ainda há 24 anos. Então é muito tempo. O segredo de Fátima não foi o atentado com o João Paulo II. O cardeal Sodano e os que o apoiaram mentiram. O cardeal Bertone, atacou violentamente o jornalista Antônio Sotti, que insistia e provava que além da visão, há um texto de Nossa Senhora de Fátima explicando a visão do Papa que serve a cidade e ruínas. Roma, a igreja católica, sobre montanha com a cruz, o calvário, esterras à missa e é massacrado a tiros e flechadas. As flechadas é que são curiosas. Junto com uma porção de cardeais, bispares, freiras e povo. Isso ainda não aconteceu? Isso vai acontecer. B16 mostrou que os fatos de Fátima então estão acontecendo. E misteriosamente ele disse num sermão aos seus assistentes, se vós voltares aqui no ano do centenário de Fátima em 2017, tereis talvez visto já o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, ele prevê por um prazo curioso de sete anos algo. É claro que ele não sabe o futuro cronologicamente e com datas, mas é curioso porque ele conhece o segredo e vê que o segredo está se realizando. a opinião dele sobre a possibilidade futura, dando um limite de sete anos aparentemente, essa previsão tão precisa indica o conhecimento de detalhes que estão no segredo. Hoje saiu um artigo de um jornalista italiano, Francesco Colafemina, mostrando que outros já falaram que o segredo de Fátima e todo o problema atual da igreja está relacionado com essa crise do homossexualismo. Então, conta-se lá que, num livro, conta o artigo de um jornalista Francesco Colafemina de que ele encontrou nos Estados Unidos livros do padre Malachi Martin que foi secretário do cardeal Béa durante muitos anos no Vaticano e que decidiu sair. É sabido que o padre Malachi Martin conheceu o segredo de Fátima. É sabido que ele conhecia muita coisa do Vaticano. É sabido que tentaram comprar-lo, não deixá-lo sair, oferecendo até o chapéu que é de cardeal para ele. Ele recusou. Saiu e publicou romances curiosos em que ele troca os nomes de cardeais para não poder ser processado. Mas, para qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento das coisas do Vaticano, dá para entender perfeitamente quais são os cardeais que ele aponta. Por exemplo, o cardeal Silvestrini que ele chama de Argentini porque a gente no italiano é silver em inglês. O cardeal Silvestrini em latim ficou cardeal Argentini. É a mesma coisa. É um segredo de polichinela, um código fácil de descobrir. Não é preciso ser perito do FBI para descobrir esse código patente. Já no romance Malachy Martin, The Keys of This Blood, As Chaves de Sangue, há um trecho que eu publiquei mostrando como era publicado o livro em 1996. era uma previsão inacreditável pelos detalhes da proclamação do decreto de liberação da missa com relação à fraternidade cento e décimo feito por Bento XVI. Praticamente, o que Malachy Martin escreveu em 1996 aconteceu depois com o reinado do Papa Bento XVI. Como é que o Malachy Martin sabia disso? Claro que o Malachy Martin não era profeta. Era um padre inteligente. Escrevia muito bem em inglês eruditíssimo. Era um padre muito inteligente. Não posso dizer que ele era um padre de linha reacionária ou, como dizem os da esquerda, um integrista. Ele, por exemplo, foi dispensado de tudo. Só podia rezar a missa no apartamento dele, mas ele andava vestido como lego. Então, não era um integrista. Morreu de modo estranho. O cadar foi encontrado depois de quatro dias de procura. Os livros dele contam muita coisa interessante. O artigo de si, Francesco La Femmina, mostra que ele encontrou o livro famoso, Windswept House, A Casa Valida Pelos Ventos. Isto é o Vaticano. Esse livro, assim como o livro Vática, do Malachy Martin, Recomendo muito que se leia. Porque, nas entrelinhas, contando o romance, conta muitos faços que estão acontecendo. Francesco La Femmina encontrou, na página 492, 493, desse livro, Windswept House, A Casa Valida Pelos Ventos, que não foi traduzido em italiano e não creio que existe em português. E o Francesco La Femmina diz, por que será que não foi traduzido em italiano? Não foi por acaso que não foi traduzido, porque fala muitas verdades. Francesco La Femmina diz que, na página 492, 93, eu fui verificar. E até acrescentei as frases que ele saltou na citação, que são muito interessantes. Mostra aqui, toda a questão da esporquitia a que se referiu ao cardeal rásia, toda a questão da pedofilia que explodiu no caso dos legionários de Cristo e do homossexualismo que explodiu nos legionários de Cristo, a vida dupla do padre Marcel Maciel, os casos de Boston, os casos que foram apontados na Irlanda, na Alemanha, na França, na Itália, no Brasil, esses casos se repetem de outra parte. E diz então o articulista citando o padre Malachi Martin. A citação de Malachi Martin é a seguinte, que haveria uma profecia maçônica dizendo que Satanás domina a igreja quando houvesse um outro papa chamado Paulo. É claro que não acredito em profecias maçônicas, mas houve um fato curioso. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, na Praça de São Pedro, no mesmo dia, um grupo de maçons abriram uma faixa dizendo Satanás dominará o Vaticano, haverá um papa que será escravo de Satanás. Isso quando apareceu na Nossa Senhora em Fátima. quem conta isso foi o padre aquele polonês que agora foi canonizado, o padre aquele que morreu no campo de concentração. Um padre que ofereceu a vida em troca de um prisioneiro que ia ser fuzilado junto com outros e era um pai de família. Então o padre se ofereceu e foi fechado na cela e morreu de inanição, de fome lá. Esse padre deu a vida pelo prisioneiro, no lugar do prisioneiro. Ele que disse que era seminarista naquele tempo quando apareceu esse caso na Praça de São Pedro. Então o problema da maçonaria na igreja e o problema de Fátima estão bastante unidos por essas duas cenas. Nossa Senhora aparece em Fátima e os maçons abriam uma faixa proclamando que a maçonaria reinaria no Vaticano. Quando João de I3 foi eleito um grande maçom amigo dele está no site Monfort publicou que muita maçonaria cobriu a culpa do Vaticano. Por isso quando morreram João de I3 e Paulo VI a maçonaria compareceu no interno deles e fez enormes elogios a João de I3 que sacrificou os valores mais tradicionais da igreja para salvar a igreja católica. Sacrificou. A Paulo VI que fez praticamente anular os decretos vaticanos contra a maçonaria. O bispo da igreja gnóstica maçom Gaberini foi ao interno e fez esse elogio ao Papa Paulo VI. Agora vem esse artigo do esse texto do Malachi Martin lembrado pelo jornalista Colafemina de que quando houvesse um Papa chamado Paulo haveria um triunfo maçônico. O Papa foi eleito em junho acho que no dia 22 por aí de junho de 1963 João III reinou de 1958 a 63 Paulo VI de 63 a 78 depois houve o interrenho de João Paulo I que durou 33 dias depois de João Paulo II de 78 a 2005 então quando uma semana depois do Papa Paulo III eleito diz o padre Malachi Martin houve uma cerimônia secreta no Vaticano feita por cardeais bispos e padres e leigos uma missa satênica que foi feita na capela paulina não havia possibilidade de levar por dentro do Vaticano uma criança e sacrificá-la na missa negra consagrando o Vaticano a Lúcifer está tudo nesse artigo então se resolveu fazer uma missa negra ao mesmo tempo com o comitante no mesmo momento controlada por telefone o tempo uma missa negra na Carolina do Sul o jornalista Francisco pela Fêmea atribui essa missa a um bispo de nome Léo e um sobrenome alemão que eu me lembre eu li os livros do Witzerthaus há muito mais tempo fazem muitos anos que eu li que eu me lembre a insinuação feita por Malick Martin que a missa foi rezada pelo cardeal Joseph Bernardino seria preciso ver se minha interpretação é verdadeira se é verdadeira a interpretação do jornalista Colafemina de qualquer maneira foi feita uma missa negra em que se rezam as orações para o demônio em que é sacrificado uma pessoa humana na hora do ofertório conta o Colafemina que o padre Malick Martin que foi narcotizado uma menina foi abusada sexualmente e depois degolada oferecendo sangue ao demônio ao mesmo tempo se fazia a consagração do Vaticano ao mesmo contrário por telefone na Capela Paulina estando presente alguns cardeais que não foram citados por ninguém bispos padres e leigos na Capela Paulina o que me causou enorme impressão hoje quando eu li o artigo do Francesco Colafemina é que ele diz que Ben 16 recentemente eu me lembro disso mandou reformar a Capela Paulina especialmente trocar o altar e fazer um altar novo e reconsagrou a Capela Paulina é uma coincidência impressionante eu não posso garantir que a interpretação do jornalista Colafemina e o texto do padre Malick Martin sejam absolutamente objetivos eu estou salientando apenas uma coincidência espetacular que o jornalista Colafemina lembra eu me lembro quando o Papa Paulo Ben 16 mandou reformar a Capela Paulina e tirar o altar antigo e pôr um outro novo que eu achei que não dava-se muita importância no anunciário o Papa estava falando da Capela Paulina mas reformar a Capela Paulina uma coisa que tem 300, 400, 500 anos às vezes sempre tem deteriorações que precisam de restauração a própria Capela Cistina foi restaurada todas aquelas pinturas obscenas de Michelangelo aquelas pinturas horríveis de Michelangelo e podia provar mesmo esteticamente aquelas pinturas que estão cheias de significados dinósticos por exemplo Eva se tirada de dentro de Adão quando Deus tirou uma costela de Adão e não uma mulher dentro dele Eva representada a perna à esquerda de Adão quando ele criado um Adão era uma afrodita masculino e feminino porque se a mulher estava dentro dele era ao mesmo tempo masculino e feminino isso é Gnose está lá na Capela Cistina e o Cristo que está lá é um Apolo outra vez posso dar uma explicação sobre o significado daquelas pinturas horrorosas doutrinariamente heréticas e gnósticas imorais e mesmo artisticamente embora tenha uma técnica enorme de Michelangelo mesmo esteticamente um absurdo Michelangelo é discípulo de Marcinho Ficino um gnóstico padre gnóstico defensor do homossexualismo discute se Michelangelo foi ou não homossexual estou lendo um livro a respeito e o autor muito competente diz que não era ora ele tem poesias de amor para Tomás do Cavalieri que são um escândalo bem em todo caso o artigo de Francesco com a Femina relaciona a esportícia com a seita homossexual pedófila satanista e gnóstica que Malacimar denunciou existente nos Estados Unidos no Vaticano em toda parte e que agora bem 16 relaciona com o segredo de Fátima o jornalista Francesco com a Femina nesse artigo que eu considero sensacional relaciona também todos os casos de pedofilia homossexualismo e satanismo na igreja no clero na igreja relaciona com a famosa frase Paulo VI da introdução da fumaça satanás no templo de Deus eu sempre tive a tendência a interpretar essa frase a fumaça satanás entrou no templo de Deus com o próprio concílio Vaticano II Paulo VI não fala diretamente que há uma relação entre essa fumaça e as doutrinas do concílio que ele defendia agora o jornalista Cora Femina diz que essa frase tem relação com a pedofilia e com a consagração do Vaticano a satanás na capela paulina que Ben 16 mandou reformar para fazer a policia para jogar fora a esporquitia que está fazendo afundar o barco da igreja sensacional repito eu não ponho a mão no fogo pela interpretação dada pelo Francisco Escola Femina nem pelo Malachi Martin mas que estou impressionado com essas interpretações estou ou seja de fato então tão ocultado seria para cobertar esta seita desde o princípio quando foi denunciado tudo isso os papas não quiseram publicar o segredo em 36 Pio XII disse estou impressionado com a obstinação a obsessão de Nossa Senhora em falar que a igreja não devia reformar essa doutrina nem fazer uma nova missa por outras fontes se sabe que o texto de Fátima que está em segredo diz não convoque o concílio não faça uma nova missa por isso os homens de 3 quando lê o segredo proibido convocar um concílio Nosso Senhor dizendo que não convocou um concílio eles já acabaram de convocar há alguns meses dois, três meses como vou fazer agora já convoquei então não vou desconvocar e manteve a convocação e depois Paulo VI fez a nova missa e o resultado foi o que Nosso Senhor de Fátima disse no segredo que o cardeal Tchap revelou o cardeal Ode revelou haverá uma apostasia na igreja uma apostasia tão grande por causa da mudança da teologia e mudança da missa que se poderá comparar com o suicídio da igreja que Paulo VI falou em autodemolição tudo isso tem uma coerência enorme todos os casos de pedofilia foram acobertados durante anos dezenas de anos porque aqueles que guardaram toda a documentação porque a documentação foi guardada ameaçavam os papas desde Pio XI e Pio XII que ou a igreja se modernizava e se democratizava ou publicariam e de medo acobertaram e quando se acoberta um crime ele se espalha é como quando não se combate uma epidemia ela se espalha não adianta não pôr noticiar no jornal que tem uma epidemia o vírus se esparrama mesmo que não seja noticiado no jornal não adianta não publicar que é um crime no clero o acobertamento ajuda a sua difusão e foi o que aconteceu nós temos hoje uma quantidade tão grande 38 mil casos de pedofilia na Irlanda de pedofilia 38 mil e quantos mais foi feita uma pressão enorme sobre os papas desde então eles concordaram em acobertar João Pupal II elogiou o padre Marcial Maciel o cardeal Sodano Bertone e Rodet elogiaram o padre Marcial Maciel o cardeal Ratzinger combateu eleito ele puniu quer dizer o papa B. XVI pagou pra ver vão publicar os casos de pedofilia e apliquem eu peço perdão em nome da igreja e faço penitência em nome da igreja é o que ele fez em Fátima e o resultado em triunfo porque quando alguém é chantageado se paga pra ver publicada a chantagem ela morreu e assim nessa viagem triunfal a Fátima Paulo B. XVI voltou em pleno triunfo mais de 200 mil pessoas na praça São Pedro e nos arredores aplaudindo o papa que teve a coragem de assumir existe pecado eu o condeno e peço que a justiça civil puna e pede que se denuncie acabo de receber um artigo de Sandro Magista que é um vaticanista famoso em que ele fala de três posições diversas nessa questão a do papa dos cardeais e a dos jesuítas não li o artigo ainda chegou o boto antes que eu pudesse ler o artigo três posições quais seriam sem ler o artigo a do papa pagando pra ver punindo denunciando e acabou vamos limpar a barca de São Pedro com esta esportícia é claro que o senhor não falou da palavra esportícia essa palavra é muito muito inusual nos lados de Santis Madeira mas ela falou em cloaca na insalete ela repetiu não sei com que palavras isso o segredo de Fátima agora que tem 25 linhas é claro que fica fácil de descobrir começa falando a fé o domínio da fé se manterá em Portugal mas depois fala da apostasia de um continente a Europa caso fosse convocado um concílio em um dia da missa que se redundaria numa apostasia da igreja uma apostasia de muitos dentro da igreja uma apostasia no clero uma introdução da fumaça satanás no próprio Vaticano no templo de Deus na capela paulina dentro do Vaticano a consagração de Vaticano a satanás como foi noticiado por Malaquim Ordem pondo todas as reservas a um romance semi-histórico mas que tem tanta virossimilhança depois todos os fatos agora relacionados com os legionários de Cristo e com o Papa Ben XVI tudo isso tem uma coerência enorme o Papa está sendo muito odiado o cardeal Magela disse que há muitos que desejam a morte desse Papa o cardeal Magela veio de Salvador muito bom muito bom eu já ouvi muitos padres dizerem isso esse Papa vai morrer logo logo teremos o outro na nossa linha e acaba tudo isso quando no Brasil se deseja que o Papa morra depressa na Itália tem alguém fazendo o chá como deram para João Paulo I o chá da meia-noite como se diz aqui no Brasil o cidadão de Fátima fala depois de um papo que sai da cidade arruinada Roma a igreja católica Roma simboliza a igreja cidade arruinada não é que estão caindo as paredes estão caindo as cúpulas e estão caindo as colunas da igreja cardeais bispos e etc o cardeal Tiap disse que a apostasia começaria no mais alto vértice da igreja o mais alto vértice da igreja é o papado essa cobertura do crime começou lá em cima uma coisa gravíssima segundo o cardeal Tiap segundo o Colafemira segundo o Malachi Martin estou só repetindo e vendo como as informações que eu possuo se casam logicamente com todos esses fatos o que parece que vai acontecer exatamente isso o papo resolveu acabar com o acobertamento do crime acabar com a chantagem ora pior que o pecado é o acobertamento dele porque alguém pode cair em pecado por uma fraqueza pessoal pode cair por malícia mas quem defende o pecado procurando justificá-lo teológico e canonicamente friamente comete a defesa do pecado intelectualmente intelectualmente os pecados de inteligência de espírito são muito piores que os pecados carnais esse acobertamento a defesa do crime é pior que o próprio crime pior que o crime é a defesa dele esse acobertamento é uma forma de defesa a gente vê por exemplo na política brasileira como se fazem acobertamentos nas CPIs ainda agora foi aprovado o projeto ficha limpa só para 2012 votado em massa unanimemente no Senado se é para 2012 daqui para frente no passado esqueçam mas o acobertamento da ficha limpa até 2012 é sujar a ficha limpa não tem cabimento é uma confissão de que tem os que votam para 2012 acabaram confessando que a ficha deles não está tão limpa assim depois que eu saí do meu mandato aí sim por enquanto me deixa concorrer mais 4 mais 8 anos uma vergonha assim também aqueles que querem fazer a ficha limpa só para daqui 10 mil anos na igreja eles estão acobertando e difundindo o crime é por isso que pobres jovens entre os seminários acabam sendo corrompidos ou entram já corrompidos para corromper o Papa diz bem é preciso um recrutamento mais sério nos seminários só pode ser aceito como candidato a sacerdote ao celibato sagrado quem tem uma pureza muito grande sempre 10 mandava expulsar qualquer seminarista que mostrasse uma ponta de orgulho ou uma ponta de validade um seminarista bem penteadinho bem penteadinho que usa perfume não podia estar no seminário não quer dizer que devam ser seminaristas sujos tomar banho é necessário ao contrário que muitas pessoas fazem na Europa tem que tomar banho não pode estar mal cheiroso mas não pode estar perfumadinho não pode ser delicadinho a igreja precisa de homens precisa de padres varonis padres tão varonis que sejam capazes de morrer na defesa da virtude havia um provérbio profecia na Roma paganha desde a fundação por Rômulo Roma perecerá quando não tiver mais moços e moças virgens claro um povo que não tem jovens capaz de manter a castidade isto é capaz de não viver para o prazer perece porque se um moço quer buscar o prazer de qualquer maneira ele não quer saber de morrer ele não quer ir para a guerra e quando Roma só tinha moços que não praticavam a castidade plena moços e moças que não praticavam a castidade plena quando não havia mais vestais para cuidar do fogo sagrado nem moços castos para ir para a guerra puros Roma pereceu porque quem não é capaz de vencer o prazer não é capaz de vencer a dor e Roma pereceu assim quando Roma católica não tiver mais padres capaz de vencer a tentação do prazer não terá mais padres capazes do erudismo de morrer essa crise só poderá ser vencida como diz a profecia de Fátima por um papo cardeais padres freiras e povo que morram pela fé colocando a fé a verdade acima da carne do prazer de qualquer tipo que seja daí a força do celibato o celibato é a sementeira do martírio bom professor Orlando Fedeli nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação aqui na rádio italiana falando mais uma vez sobre um tema muito interessante que envolve o catolicismo romano a igreja católica apostólica romana tá certo esperamos o senhor em outras oportunidades aqui na nossa programação os casos estão crescendo o problema de rio de roma do papo em 16 a cada dia tem notícias novas se boto me permitir e se eu estiver de pé estarei aqui falando com os senhores com muita alegria e hoje foi um comentário muito sério demais não houve ocasião de rir dos hereges porque o tema é trágico demais mas haverão ocasiões que podemos dar risada dos hereges e para rir dos hereges estou sempre pronto na rádio italiana nós recebemos mais uma vez o presidente da associação cultural Monfort o professor Orlando Fedeli rádio italiana rádio italiana a Itália no Brasil via internet internet